Eu sempre a vejo passar Vaidosa sem me ligar Indo pra repartição Vai andando bem faceira Querendo ser a primeira A marcar o seu cartão E eu vou vivendo apaixonado Dela distanciado Com medo de lhe falar Tenho receios Não minto De dizer tudo o que sinto E ela não acreditar É que a linda funcionária Diz que é reacionária Reacionária do amor Enquanto vai trabalhando Nem de leve vai pensando O que me fez Um sofredor E eu vou vivendo apaixonado Dela distanciado Dela distanciado Com medo de lhe falar Tenho receios Não minto De dizer tudo o que sinto E ela não acreditar E ela não acreditar É que a linda funcionária Diz que é reacionária Reacionária do amor Enquanto vai trabalhando Nem de leve vai pensando Que me fez um sofredor O que me fez um sofredor O que me fez um sofredor O que me fez um sofredor